Metrópole doida, mais de 200 mil de motoca na rua por dia, faróis e buzinas acionados, costurando, cortando a city, é isso, é nóis, profissão, perigo. Câmbia, filho do cabruco, filho do canso, está começando mais um reality show do motoboy, daquele modelo, amigão, estou com a entreguinha aqui na rua, não é a rua não, é depósito de carro, lá no meio do mato, doido, você não está nem ligado como que é longe essa entreguinha, filho do cabruco, aí para a estrada de terra e tacar pau lá na frente, tem duas opções para mim, pelo Santa Cruz, que eu pego bastante estrada de terra e pelo Nações, que eu pego só um pedaço, nossa, a minha boca não é boa, viu? Agora eu tenho que pensar por onde que eu vou, eu acho que eu vou pelo Nações mesmo, que o piloto falou para mim passar a ver um negócio ali para ele, antes, cara. Certe a paz esquerda e vamos que vamos, daquele modelo, cachorro, nossa, lá no meio do mato, velho. Entrega para o Andrew. Nossa, cachorro. Vamos que vamos, as entregas estão fracos para caramba hoje, doido, você está doido, 3 horas da tarde, fazendo a segunda entrega do dia, aí é o osso do caroço, hein, meu irmão? Você está doido? Esse jeito não é não pagar nem PVA da motinha, hein? Taca-lhe pau agora. Putz, cara, não era, olha, ali para trás, cara, para mim ver o negócio. Passei lá na frente e não vi. Agora já era. Taca-lhe pau. Depois eu passo ali de novo ver. Nossa, poderia ter descido essa aqui já, né, mano? Antes, cara, vamos que vamos. Tô precisando lavar a motinha. Só que é o seguinte, tá chovendo todo dia, velho. Como que eu lavo a moto desse jeito? É lavar a moto e perder tempo. Certinha para a direita. Passar essa rua na outra. Viro para a esquerda de novo. O bagulho é louco. Nossa, acabei de acordar, mano. Tava dormindo. Duas e meia da tarde eu tava dormindo, velho. É, fi, tá bom essas entregas, mano. O que tinha para fazer era dormir mesmo. Depois tem entrega só para cinco e meia por enquanto. Você tá doido. E chegou a adesivar, rapaziada. Tem umas pá de galera que já pegou adesivinho novo. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que tá. Aqui, ó. Roninho, YouTube, cachorro louco. É, moleque, que doido. Vamos que vamos. Se quiser adesivo, dá um salve aí. Só que tem que morar aqui em salto, né, cachorro? Senão fica difícil para me entregar. Nossa. Bandei fazer 70 adesivos. Adesivo pra caralho, velho. Graças a senhora. Vamos aqui. Vamos, noidão. Sentindo o depósito, mano. Nossa. Essa entrega é longe, hein, cachorro. Você não tá nem ligado. Eu não podia ter passado ali e deixado adesivo com os moleques do Lava Rápido ali também. É lavar o carro, mano. Cola ali no Lava Rápido do Vitória. Ali embaixo, ali, ó. Esse cara dá um talento. Fala que foi roninho que indicou, cachorro louco, tá ligado? Vai, tiozão. Ô, acelera, ô, acelera. Tá nessa decisão de vai ou não vai aí, urso. Vamos chegando aqui no Nações. Depois do Nações, vai cair para a direita. Sentindo Laguna. Vai até o final do Laguna. Putz, cara. Puta rolê, mano. Na volta, leva a voltar lá pelo Santa Cruz para ver como é que tá a estrada. Tomara que não esteja muito barro, mano. Se tiver cheio de barro, aí é ouço, hein, meu amigo? Você tá doido. Descendo aqui a rua Marechal do Norte. Nações. Vamos que vamos naquele modelo, amigão. E o salve batando os 13 mil inscritos. Nem sei quantos inscritos tem no meu canal, velho. Até perder as contas já. Nossa, doidão. Quem já tá assistindo o vídeo, deixa o likezão pra nós aí, cachorro. Manda aquele comentário da hora pra nós. Que vamos, que vamos. Sertinha pra direita. Cai pro Laguna agora. E o salve pro Rafael e pra Bruna. Seus filhos do cabronco. Nossa, o mal do Rafael deu pau hoje, velho. Se ele tá doido, aí a boca não é boa, viu. Tem alguém me ligando aqui, velho. Acho que é o piloto. Só pode. É ele mesmo. Alô. Ô, Rory. Oi. Vem rapidão que eu assisti um bolo aqui, tá? Bolo? Tem bolo? Vem rapidão. Mas na onde que é? Não. Ah, aqui na Avenida Trabalhador. Ah, é outra entrega e tal. Beleza, daqui a pouco tô aí. Tá. Alô. Alô. Ah, tem entrega de bolo aí, né, cachorro. Nossa, mano. Tem que ir a milhão ainda. Ixi. A entrega aqui é longe. Eu já tô aí no cachorro. Cheguei a estrada de terra ainda, mano. Nossa, aí a boca não é boa. Pelo que aí, piloto. Como que você tava dessa, cara? Esqueceu do bolo. Na verdade, na verdade, nós não faz entrega de bolo, né? Mas de vez em quando o piloto mete o louco. Cuidado, cuidado, doidão. Cuidado, cuidado. Enrola o cabro do bagulho. Cortar a lambada aqui. Saitinha pra direita. Vamos por baixo, que é melhor. Não, vai sair lá no final do bairro já. Sai no final do bairro. Cai pra esquerda. No meio do mato. Estrada de terra. Estradinha ruim do caramba, velho. Você tá doido? Aí é o osso, hein? Você tá doido, maluco? Olha aquele pau roninho, ó. Filho que é esse? Opa, opa, opa. Putz, cara. Putz, cara. Olha aí, o busão entra. Não dá nem seta. É o corno. O cara que entra não dá seta é corno. Olha o outro. Pagado no meio da rua, bonitão. Oita que é, marinha. Lug, hein? Entendei que é furgado pra caralho, velho. Saitinha pra direita. Eu já vim treinar o grau nessa rua aqui, ó. Acabei de subir. Não tinha casa, só tinha terreno ali. Era bairro novo. Nossa, todo dia eu vim aqui empinar de moto. Saiu o quê? Mais de cinco anos atrás. Vai, bagulha louco. Nossa, começou agora. Caminhão na frente ainda. Vixe, vai mexer de pó, velho. Olha a boca não é boa não, viu? Tem que passar esse caminhãozinho aí. Se eu ficar andando atrás dele, é osso. Olha a buraqueira do caramba aqui. Nossa senhora. Só por Deus, cachorro. E um salve pra galera ali na tuba ali. Tu, Campinas. E todo o Brasil aí que tá assistindo nossos vídeos. Galera lá de Chapecó também, de Santa Catarina. Assiste a nós, daquele modelo. E vamos que vamos, moleque doido. Nossa, o Gabriel ia acordar. Eu tô meio que moscando, velho. Como é que o Nefaiu pra passar esse caminhãozinho aí, velho? Vamos, tizão. Caminhão de São Paulo. Vixe. Não é carga roubada, não. Andando pra pessoas quebradas aqui. Olha o buraqueira que é aqui, doido. Cê tá maluco. Nossa senhora. Achei que ia ficar dentro do buraco agora. Pode ter esse caminhão aí. Sai da minha frente, cara. Nada que ele moscar, eu passo ele. Ali já dá pra dar aquela aceleradona pra passar esse caminhão. Falou, 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 tizão. Aqui é a Estação Baronesa. A chácara aqui é monstro, hein. Olha os bois. Já é, boi. Só um boi chifrudo. Nossa, cachorro. Moné veio parar, doido. Olha os bois aqui, velho. Tá um rolezão, hein. Cê tá doido, cachorro. No meio do mato, fazendo entrega. Tá vendo que a estrada não tá cheia de lama, mano. Se tivesse cheio de lama, ia ser osso, hein. Nossa, nossa, nossa. Tá calepado, Roninho. Tô quase chegando na entrega. A entrega é longe do caramba, velho. Cê tá doido? Vou voltar pelo outro caminho lá agora pra cê ver como que é longe o bagulho, velho. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado pra não tomar um rolo aqui, velho. Se tomar um rolo aqui, cê tá louco. Tá fudido, cara. Tá chegando aqui já na entrega. Aqui do lado, aqui, ó. Nossa, o cara não se esconde. Uma hora se esconde. Que é depois de carro, tá ligado? Os carros que é prendido, vem tudo pra cá, mano. Deixa eu ver o cara, vai mandar eu entrar. Beleza? É. É. Nossa, aqui é osso de andar, mano. O bagulho escorrega pra caramba. Boa tarde. Troca pra 60, né? Isso. Ó, 13 conto. Ó, aqui, 60 reais. Falou, obrigadão, hein? Boa tarde aí. Muito obrigado, viu? Tchau. Cê tá doido, maluco. Puta rolo. Oi, 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 oi. Ih. Tá, cadê pau agora? Rodinho, o cachorro louco, entrega no meio do mato, doido. Nossa senhora. Cadê a charrete pra poder fazer essa entrega? Meu Deus. Que entrega que é essa, doido? Tem que voltar rápido ainda com o piloto. Esqueci só de um bolo lá, que era pra me entregar. Vamos voltar rápido, mas com cautela. Porque a estrada de terra, cê tá ligado, né? Bobeou, rodou. Nossa, cachorro. Vamos que vamos, doido. Nossa, assim, olha. Olha só. Tá botando de carro lá dentro. Tá, cale, pau, rodinho, cachorro. No meio do mato, véi. Cê tá doido. Vou cortar aqui pelo Santa Cruz, né? Vai sair agora. Vai ver que a estradinha tá boa pra andar até. Choveu ontem, rapaz. Deu uma chuvinha aqui pra lá pra cê, viu? O bagulho foi louco. Deu até que acabou a energia. Tá rolê, doido. Se calma a entrega aqui, filho do cabronco. Vai no meio do mato. Tem que fazer essa entrega de charrete, véi. O bagulho é louco. Vou comprar o Jeep. 4x4. Olha o mod trilha pra fazer essas entregas. Porque se falar pra cê, viu? Só por Deus. Nossa, buraqueira do caramba, mano. Oi, ó. Cê tá doido. Será que tem algum boi aqui pra não tirar uma foto com o boi? Não tem, cachorro. Esse boi tá tudo descansando. Agora são 3 e 7, véi. Nossa, pensa no entregueiro longe, doido. Cê tá doido, maluco. Tá chegando na pista aqui já, mano. 15 minutos pra fazer a entrega. E é isso aí, rapaziada. Já vou encerrando esse vídeo por aqui. Explode o likezão pro Botoboy aí, mano. Quanto mais like, mais Botoboy fica... Filhado cortando a city. É isso. É nóis. Falou, falou, falou. Falou. Profissão perigo, não é castigo pra quem gosta. Só quando o trampo é muito longe. Pro motoco é roça, uma pá de trampo. Mas tem que ir no trânsito de boa. Eita, sol que esquenta. Samarina e Califórnia soa. A toa.